E aí pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal Céu. Bom, quem me mandou um e-mail aqui foi a Karine e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de Chrome Key. Muita gente já sabe o que é isso, acredito que é uma ou outra pessoa que não sabe. Mas a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, tá bom? Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você que está me vendo que se inscreva no canal, deixe o seu like, que é extremamente importante, tá? E se for interessante, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e familiares. Bom gente, o que acontece? A Karine me mandou um e-mail falando o seguinte, que ela comprou aqueles panos, tá? Verde Limão em sites da internet para estar fazendo o seu fundo animado, né? E ela informa o seguinte, que quando faz o fundo animado, ela informa que o seu cabelo, né? Está ficando esverdeado, né? Ela pergunta o seguinte, por que que acontece isso? Tá com algum problema o pano? Então, Karine, vamos lá. O pano, ele não tem problema nenhum, tá? Você comprou o pano aí da cor certinha, curtinha, tá? O verde Limão. Então, ele não está com problema nenhum, tá? O problema é quando a gente vai fazer a gravação, no caso aí você, tá? Bom, eu fiz aqui de fundo aqui, só para você ver como que eu estou fazendo, tá? O que que acontece? Isso aí que está acontecendo do seu cabelo ficar esverdeado é na hora de você fazer a edição do vídeo, tá? Por que isso? É porque quando você foi gravar com o Chrome Key, você ficou muito próximo do pano, né? E nisso, quando fica próximo do pano demais, vai dar uma sombra, né? A sombra de você vai dar uma sombra, então essa sombra faz com que tenha esse tom esverdeado que fica na pessoa, tá? O que que acontece? Para que isso não aconteça, você tem que ter uma iluminação boa, tá? Ou seja, você tem que ter uma iluminação de um lado e do outro, tá? Tanto direito e esquerdo, ok? Você tem que ter essa iluminação aí, ok? Tem que ter uma iluminação própria também para o pano, para que ele fique uniforme, tá? E outra coisa, o seu Chrome Key também, ele tem que estar extremamente esticado, tá? No caso aqui, o meu aqui, eu estou usando só para fazer esse vídeo aqui, eu não comprei o pano, eu estou fazendo com um pano, né? Ou seja, uma coberta com um verde que até musgo, tá? Não é a cor apropriada para estar fazendo o Chrome Key, mas eu estou fazendo aqui só para você ver, tá? Eu me afastei um pouco para não estar pegando sombra lá atrás, tá? Para que você veja como que funciona, tá bom? Ok? A gente também tem que ter a câmera uma certa distância para que não tenha sombra, tá? Não pode ter sombra. Uma outra coisa que eu indico também a você é que se você comprou o pano da cor verde limão para colocar no fundo de trás, você não use roupas da mesma cor que o pano e nem tenha objetos da mesma cor que o pano, porque senão você vai ter problema na hora da edição do vídeo, tá bom? Uma outra coisa também que seria legal, tá? De você estar fazendo, é justamente você estar seguindo essas dicas que eu já passei para você e fazendo um vídeo curto. Ao fazer esse vídeo curto, você coloca na edição de vídeo do programinha que você utiliza normalmente aí, tá? E você veja se está tudo ok, se você gostou do efeito, se saiu o tom esverdeado do seu cabelo, né? Se o recorte está tudo tranquilo, se está tudo ok na edição de vídeo. Se ficar tudo ok, você volta para o mesmo lugar e faz a gravação do vídeo. Eu falo isso pelo fato de que, às vezes, você fez as dicas que eu falei para você, só que na hora da gravação não ficou muito legal. Aí você gravou o vídeo todo, né? Colocou lá na edição do vídeo, quando foi ver, aconteceu de que o seu vídeo ficou com esses detalhes ruins. Aí você vai ter que voltar a fazer tudo de novo, vai fazer um retrabalho, vai dar uma certa dor de cabeça. Então, eu te aconselho isso. Gravou um trechinho? Olha lá, ficou legal? Volta e grava o vídeo todo, tá bom? Bom, espero poder ter te ajudado nessas dicas que eu passei para você, tá? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê nesse mesmo canal em um outro vídeo, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.